Vamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Maravilhosa defesa do goleiro. Que aula de defesa. Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Ih, rapaz, o goleiro pulou pro lado errado. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro pro lado, bola pro outro, Milton. Pra fora! Acertando essa penalidade máxima, a equipe fica dois gols à frente, a um passo da vitória. Acertou o cabeção! O cara tirou do goleiro, mas acertou a trava. Acertou não, né? Errou. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Ele é experiente em cobranças de pênaltis. Não deve perder. É espetacular o goleiro! O goleiro sacou direitinho o que tinha que fazer e foi muito bem. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. O cara deu mais azar na cobrança. Não foi assim tanto o demérito dele. Bateu na trave e... Pra sorte do goleiro, né? Acontece. Ele foi pra lá, mas a bola entrou aqui. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Se perder agora, sairão derrotados. A galera gostou do gol. Assim fica fácil. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Nem na tela aparece. Tem que defender. Se não, acabou pra eles. Bebeu! É, agora vamos para partidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Esta é a cobrança que não se pode perder. Que categoria, hein? Cator pênalti como se estivesse jogando em casa. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. A cobrança, tecido a partida. A Dinamarca conseguiu a vitória no sufoco. Vitória nos pênaltis. Se não deu pra ganhar em 120 minutos...